Escalação do Flamengo pra enfrentar o Juventude, que eu só tenho mais 10 minutos aqui, vambora! Rossi no gol, o que é, Léo José? Você, Léo José? Você que é o repórter, Léo? Não, eu no gol não, eu no gol não, o goleiro é um pórter! Você que dá escalação aqui? Vai lá, Léo! Até porque com 1,40m ia ser difícil pra caramba pegar uma bola! 1,69m, a mesma altura de Médio e Romário, só pra deixar bem claro! Só pra deixar bem claro! Então eu cresci uns 10cm nos últimos anos, mas beleza, vamo lá! Provável escalação do Flamengo pra amanhã, lembrando que esse é o time que treinou hoje, tá? Na terça-feira! Goleiro Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Tom Lucas, Léo Ortiz, Gerson e Lohan, no ataque Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro! A novidade é o Léo Pereira passando pra zaga junto com o Fabrício Bruno, aí Tom Lucas segue na lateral esquerda, lembrando que o Davi Luiz volta pro banco de reservas! Meio de campo é o mesmo dos últimos jogos, Léo Ortiz, Gerson e Lohan, e no ataque o Vitor Hugo entra no lugar aí do Bruno Henrique e... Cara, o Vitor Hugo não é no ataque, né? Ele vai fazer uma meia ali junto com o Gerson, talvez, tal... Vai, 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 vai oscilar bastante! Não é atacante, né? É, vai, 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 vai migrar bastante, né? Ele vai fazer, vai, em momentos ele vai ficar como meia e em momentos ele vai fazer como atacante! Com o Tite, o Vitor Hugo vem jogando de fato como ponta! Vem de fato como ponta! Mesma função do Gerson, por exemplo! Cara, e aí? E o Matheus Gonçalves? Vai aonde? O Matheus Gonçalves não entra, né? Não entra! Banco de reservas, banco de reservas! Essa foto aí do Lohan é brincadeira, esse coitinho ou é, Wesley? Ele tava com esse cortezinho aqui, eu não lembro dele com esse... Não, é, foi coisa só de... Eu acho que foi depois da Libertadores Sub-20, que foram campeões, a galera gosta sempre de fazer uma graça, né? E foi bem no momento que, bem no dia que caiu o Midian Day do Flamengo aí, deu isso aí! Pô, era rachar a cabeça, meu irmão! Essa pataquada aí! Puta merda! Ó, mas tem uma vantagem, né? O time tem mais corpo de meio de campo, assim, se precisar, tem mais jogadores que atuam como meias, que sabem conduzir bola, e o Vitor Hugo é um cara desse, né? Um cara mais de condução... O que ele poderia fazer ali? Por que ele não inverte? Coloca o Gerson, coloca o Gerson no lado direito, joga o Luiz Araújo pro esquerdo, e coloca o Vitor Hugo como segundo homem no meio, pô! Vitor Hugo sabe jogar por ali, ele cismou, aí é uma coisa, o Vitor Hugo, que sempre jogou por dentro pra ele, ele chegou a pedir desculpas ao Vitor Hugo já! É, foi! Botou ele pra jogar no lugar errado, e o Vitor Hugo tinha jogado no meio, jogando pelos lados, aí o Matheus Gonçalves, que sempre jogou pelos lados, pra ele é meia! Então, assim, eu sinceramente não entendo, teria feito diferente ele se essa for a escalação dele? Adiantaria o Gerson, inverteria o Luiz Araújo, não sei o quanto isso o prejudicaria, né? Porque eu já falei, o Luiz Araújo tem uma jogada muito característica, que é geralmente buscar o mano a mano ali, corta por dentro, né? Pra perna esquerda, pra buscar a finalização, né? Aí ele ficaria torto ali, atuando pelo lado esquerdo, teria mais dificuldades pra tentar uma finalização direta, né? Teria que buscar alguém. Mas colocaria o Vitor Hugo no lugar do Gerson no meio, né? Então ele faria dupla ali com o Léo Ortiz, o Léo Ortiz primeiro, o homem ali segundo, e colocaria o Gerson no lado direito, cara! Seria coisa mais lógica a se fazer do que você jogar o Vitor Hugo... Assim, é que o Vitor Hugo tenha sido um desastre jogando pelos lados, ele tem entrada sim, inclusive. Mas, assim, eu iria naquilo que tive que estar ganhando da igreja ditada, tive que estar ganhando no semestre. Eu iria sim, ou então optaria pela entrada do Matheus Gonçalves, ao invés de colocar o Vitor Hugo ali. Mas o Tite tem essas visões aí, né? Um pouco diferentes da gente, né? Exato. E além disso, o Léo Ortiz, voltando ali pro meio, o Léo Ortiz, ele tá fazendo uma função muito boa ali de volante, ele tá fazendo muito bem a função, quer dizer, como volante, o Tite tá gostando bastante disso, tá sentindo essa confiança do Léo Ortiz. Lembrando que o Flamengo não tem o Eric Pulgar e não tem o Igor Jesus pra esse jogo, né? Como a gente falou aqui mais cedo. Então o Léo Ortiz acaba segurando a bronca de novo. No jogo passado, no jogo passado contra o Fluminense, o Léo Ortiz, a gente até gravou, o Léo Ortiz, quando ele sai, quando ele é substituído no segundo tempo, ele é bastante aplaudido pela torcida. Então a torcida também tá entendendo esse momento do Léo Ortiz. E na zaga, na zaga o Flamengo volta a ter a dupla que a gente pode considerar como titular em maior parte da temporada, que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Isso porque o Davi Luiz, ele teve as dores lá no joelho contra o Fluminense ainda no primeiro tempo. Já tá curado dessas dores, já não tem mais nenhum problema, mas o Tite preferiu manter uma cautela e deixar o Davi Luiz no banco de reservas do Davi Luiz, que vem tendo um papel fundamental nesse Flamengo durante o período de Copa América, né? Porque além de marcar gol, além de ser fundamental dentro do campo, o Davi Luiz, ele tá sendo aquele cara que consegue motivar o elenco, consegue fazer aqui todo aquele discurso de superação, consegue tranquilizar os garotos que tão entrando pra resolver problema. Então o Davi Luiz, ele tá fazendo todo um papel de, além de jogador, ele tá fazendo um papel de conselheiro, de psicólogo, de, pô, o cara tá fazendo, tá se desdobrando em diversas funções, mostrando que ele tem função não só dentro de campo, mas principalmente nos bastidores, né? Que é tão importante quanto. Sim. Tão importante quanto. É, o time não tem muito mão de correr, né? Não tem muito... Ali, com relação a... Para o lugar do Cebolinha, Barra, Bruno Henrique ali, eu acho que ele tem opções pra trabalhar melhores do que o Vitor Hugo por ali, na minha opinião. Eu acho que eu não entraria com o Vitor Hugo por ali, mas vou dar um voto de confiança pro Tite, né? E, né, indicando aí pro Matheus Gonçalves, de fato, procure outro clube, senão você não vai jogar. Com o Tite no Flamengo, você não vai jogar. Ó, eu acabei de retweetar aqui, galera que não gosta do Twitter, compartilhei ali, a informação sobre o Matheus Gonçalves não ser aproveitado e os empresários dele quererem arranjar um outro clube pra ele. Eu falei, o que será que acontece com o Matheus Gonçalves no Flamengo? Gui Valim, membro do Clube Colômbia, me respondeu lá no Twitter e falou, não joga nada. Ah, discorda. Não, ele joga uma bolinha pra, pelo menos, receber, pelo menos pra ter chance, né? Uma coisa é o cara ter chance, ter chance, ter chance, não corresponde, não corresponde, aí é uma coisa. Mas quando o cara nem chance tem, mas é porque, assim, tem muita coisa que acontece nos bastidores que a gente não fica sabendo, o Matheus Gonçalves. É, a não ser se é algo comportamental, tipo, ah, ele tem algum problema de comportamento, né, ou algum outro problema que a gente não saiba, né, pode ser, ah, o cara tem alguma doença, não sei, né, eu tô colocando aqui possibilidade, tá com problema na família, que às vezes pode estar afetando o desempenho dele nos treinamentos, pode ser uma série de situações, mas aí, você, tipo assim, de alguma forma tem que esclarecer, você não precisa detalhar. Ela falou, olha, Matheus Gonçalves não joga, porque há questões extracampo, né, ou há um problema, né, na família dele, que tá... Na semana passada, no jogo passado contra o Bahia, o pessoal perguntou na coletiva sobre o Carlinhos, né, por que o Carlinhos não vinha sendo relacionado. O pessoal até tinha, é, uma, 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 perdão, galera, o pessoal da imprensa colocou até que era questão de opção técnica e tal, mas o pessoal perguntou na coletiva, e o Matheus Bach, na época, ele disse que não era questão técnica, ele tava, o Carlinhos tava com problema de saúde, tava com problema na família, tanto que até dois dias depois desse jogo, a mãe dele chegou a falecer, né, então, ou seja, ele precisou fazer toda essa reciclagem, mas o que acontece? O Flamengo só falou depois de ser questionado, depois de ser perguntado na coletiva, então se não pergunta, a galera não sabe. É, mas também quando, rapidinho, Léo, desculpa, mas quando a gente foi perguntado sobre o Matheus Gonçalves, ele deu essa resposta, de que ele viu o Matheus Gonçalves jogando por dentro, aí falou da concorrência ali no meio campo do Flamengo, né, então tipo assim, pô, se você olhar, se hoje ele quer aproveitar o Matheus Gonçalves pra jogar pelo meio, a concorrência ali, ele é o último da fila, né, o último da fila. Ó, a lista de relacionados dos meio-campistas do Flamengo pro jogo de amanhã, informação nossa, do Vitor Belotti e do Rodrigo Lima, dois repórteres do Coluna, Vitor Uco, Gerson, Everton Araújo, Alan, Ryan Lucas e Matheus Gonçalves. Se o Matheus Gonçalves não entrar no segundo tempo amanhã, já pode tirar o cara do Flamengo, do Flamengo.